Salve, Nação Santista! Eu sou o Felipe Hipólito, estamos começando mais um podcast do Peixão, pra falar desse momento aí do Santos, né? Falta muito pouco, né, pra gente poder respirar aliviado, mas ainda falta um pouquinho. Comigo sempre aqui o Matheus e o Longo. Fala aí, Matheus, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Felipe, Longo, pra quem tá acompanhando o podcast do Peixão, seja no Spotify, no YouTube. Vamos comentar um pouco da situação do Santos na tabela do Brasileirão, o jogo do Fortaleza, que é uma grande final pro Santos e pra que o Santos consiga os 45 pontos e respire mais aliviado. Fala aí, Longo, beleza? Fala, Felipe, fala, Matheus, é sempre um prazer estar aqui com vocês, é um prazer estar com todo mundo que tá sempre ouvindo o podcast do Peixão, apoiando o projeto. Semana decisiva pro Santos, se quiser realmente permanecer na Série A em 2022, passa diretamente por vencer o Fortaleza na Vila e dá uma tranquilizada, né, uma tranquilidade que parece que o Santos não consegue, porque o time vence e os adversários de baixo também vencem. Então, vamos, que possa desempenhar um bom papel contra o Fortaleza e sair de campo com os três pontos. Bom, é isso aí. O Santos enfrenta, então, o Fortaleza na próxima quinta-feira, às sete horas, na Vila Belmiro. Até o momento da gravação não tinha ainda uma quantidade grande. A gente tá gravando na segunda-feira aí, no final da tarde, né? Uma quantidade grande de ingressos vendidos, mas a tendência é com a liberação para os não-sócios aí, nessa quantidade. Perdão, terça-feira. É verdade. Terça-feira. E tá tudo tão rápido, tão corrido, né? Acabei até me confundindo. Mas é isso. Então, agora o Santos enfrenta o Fortaleza na quinta-feira, na Vila Belmiro, aí. Estádio Urbano Caldeira, às sete horas da noite. Uma grande final, né? O Santos vencer realmente fica muito perto e não tem mais nenhum risco aí de cair, que alcança os 45 pontos, né? E aí vai ter mais três jogos aí para, quem sabe, fazer mais um, mas pelo menos uns três, quatro pontinhos aí também. Enfim. E há algumas dúvidas, né, em relação à escalação, se vai tirar o Camacho, se vai acomodar de novo o Camacho, que eu acho um erro. Acho que o Camacho está deixando o meio-campo do Santos torto. E, bom, vamos lá. Começar a comentar. Matheus, só um pouco, então, o que você acha desse jogo? Como você acha que o Cariri pode montar esse time aí, né? Agora tem a provável volta do Marinho, né? O que você acha que o Cariri monta esse time do Santos? Então, Felipe, sobre o jogo com o Fortaleza, para mim é um jogo possível do Santos ganhar. Se a gente analisar os últimos jogos do Santos, os jogos possíveis, né, do Santos conseguir a vitória. Conseguiu os três pontos para fugir do rebaixamento, porque eu acredito que subiu a régua, né, do rebaixamento. 42 pontos em outros campeonatos, poderia se salvar. O Palmeiras, em 2014, né, salvou, tipo, 41 pontos. Então, em outros campeonatos, o Santos já estaria salvo do rebaixamento. Mas por causa das vitórias de Juventude, de Bahia, o Grêmio, né, a dona CBF fez um... Acomodou os jogos ali para o Grêmio ter mais facilidade. E o Grêmio pode engatar uma sequência de vitórias. Já ganhou dois jogos, conseguiu o terceiro, né? A gente está gravando na terça-feira, o Grêmio joga com o Flamengo. Possivelmente com o Flamengo, com o time B ou C. Então, os outros times também venceram muitos jogos. Então, 42 pontos não vai ser suficiente para escapar do rebaixamento. Então, dos jogos possíveis, eu vejo muito possível o Santos ganhar do Fortaleza e Cuiabá em casa. Já Internacional e Flamengo, eu já vejo jogos muito difíceis do Santos conseguir pontuar. Até porque o Santos faz uma campanha fora de casa, né, muito ruim. Então, o que eu vejo possível é o Santos ganhar de Cuiabá e Fortaleza. O Fortaleza, por mais que está lá em cima na tabela, né, quinto ou sexto colocado, faz uma campanha de segundo turno muito ruim. Estava até umas rodadas atrás do segundo turno, as rodas do baixamento. Ligando o Palmeiras, subiu um pouco mais. Mas se você analisar a classificação do segundo turno, eu estou aqui com a classificação, o Santos fez 20 pontos no segundo turno, né? E o Fortaleza fez 19. Então, a campanha do Santos no segundo turno é melhor que o do Fortaleza. Eu acho que é muito possível o Santos ganhar esse jogo. É um jogo invencível, né? Não é nem um bicho de sete cabeças. Mas o Santos precisa ter uma outra postura, né? Não ter a postura que teve contra o Corinthians, por exemplo. Quando o Santos assistiu o Corinthians jogar, não teve imposição física, não tentou jogar, precisa ir dentro de casa, na Vila Belmiro. E a gente espera que tenha um público grande ali na Vila Belmiro para apoiar. E a gente pede aqui, né? Quem tiver condição, quem puder, ir na Vila Belmiro apoiar o time. Porque é uma decisão. É a grande final do Santos na competição. O Santos precisa vencer esse jogo para aliviar, para chegar a 45 pontos. Se não depender mais de outros resultados, não precisa secar mais os adversários. Porque eu acho que com 45 pontos, só uma tragédia para o Santos cair. Os matemáticos dizem que o Santos precisaria de 46, 47. Não tem chance de cair, né? 46 ou 47. Mas na minha visão, com 45 pontos, quase uma tragédia para o Santos cair. Vai precisar buscar um ponto ou contra a Inter, contra a Flamengo, ou contra a Cuiabá, mas com 45. Eu acho que o Santos fica numa situação bem tranquila, né? E sobre escalação, time titular e tal, eu também concordo. Ele não pode jogar com o Camacho. Eu até comentei no Esporte em Destaque do Alex Bituoso, que eu participei na segunda, que o Santos começou a vencer quando trocou o meio campo do Diniz. O meio campo do Diniz, que é só pós de bola, mas não tinha posição física, não tinha marcação, não tinha nada. Tirou o Giamotto, melhorou um pouquinho. Tirou o Santos, melhorou um pouquinho. Tirou o Camacho, melhorou bastante. Usando o Céu da Felipe de Antipirão. Então, o que eu espero é que o Caribe volte ao meio campo que funcionou contra o Bragantino, para o Santos ter mais velocidade, mais posição física, mais intensidade, e possa vencer o Fortaleza. É bom lembrar que os times que estão abaixo do Santos vão ter vários confrontos diretos, né? Então, isso realmente deixa 45 pontos já uma pontuação bem próxima já de livrar o Santos, mas quanto mais pontos, melhor, até para que o Santos consiga pelo menos uma vaga na Sul-Americana, né? Bom, e aí, Longo? Qual a sua expectativa para esse jogo? Está ansioso? Como é que está aí? É até interessante você tocar nessa questão dos jogos atrasados, porque a tabela do Brasileirão está uma baderna, né? Sim, com certeza. Mesmo, a gente tem jogo da rodada 2, da rodada 34, da rodada 35, da rodada 36. Aí, na próxima semana, volta jogo da rodada 35. Então, a CBF não faz questão nenhuma de valorizar o seu produto. E acaba criando uma distorção entre os times de que você nunca sabe como que realmente está a sua situação. Porque, por exemplo, o Santos está a 5 pontos na frente do Z4, mas o Bahia tem um jogo a menos. Esses 5 pontos podem virar 2. Então, é uma várzea muito grande a maneira como a CBF organiza o Campeonato Brasileiro. Mas, se a gente ficar só restrito ao Santos e Fortaleza, o Matheus falou bem a questão do meio campo. O meio campo, de certa forma, ele é o cérebro do time, né? Vamos dizer assim. Ele que é o responsável por fazer a transição entre defesa e ataque. Se o meio campo não funciona, fica aquele jogo chato, aquele jogo de lançamento longo, de ligação à distância de zagueiro para atacante. E o Santos, as melhores atuações sob comando do Fábio Carilli, foram quando ele mexeu no meio campo. Por necessidade, ele não tinha o Camacho, que estava lesionado. Então, ele encontrou o que, para mim, nesse momento, é o meio campo ideal. Com o Madson e o Lucas Braga abertos, o Zanucelo, o Felipe Jonathan e o Pirani ali, mais como se fosse um ponta de lança, alguma coisa assim. Você abrir mão de um meio campo que tem dado certo para acomodar o Camacho, para mim, é um erro muito grave. E a gente está vendo, a gente viu nos dois últimos jogos o que aconteceu. O Santos só não perdeu ou empatou com a Chapecoense porque era a Chapecoense. É um time que venceu uma partida no campeonato. Contra o Corinthians, foi aquele baile de bola. Foi um vareio muito grande em cima do Santos e o Santos não conseguiu jogar. Então, eu acho que faça muito você ter um bom resultado contra o Fortaleza, que é um time intenso. Perdeu o gás recentemente nos últimos jogos, vem de uma sequência ruim, apesar da vitória contra o Palmeiras. Mas que é um time de muita intensidade, é um time de muita marcação em cima ali. O Voivoda, ele gosta de marcar em cima, ele gosta de ir para o ataque, ele gosta de pressionar o adversário. E se o Santos não entrar com um meio campo que tenha a mínima inteligência para saber jogar, para estar ligado 100% do tempo, qualquer vacilo vai ser fatal. O lado bom também da partida contra o Fortaleza é o retorno do Marinho, que deve estar à disposição, deve ser titular. Mas, para mim, é vital. Faça por essa mudança no meio campo. Se o Carilli insistir no Camacho, insistir em fazer essas mudanças, colocar o Felipe Jonathan na ala. O Felipe Jonathan na ala é muito parecido ao Felipe Jonathan na lateral esquerda. Ele deixa desprotegido ali o setor. E não é por culpa dele, ele não tem característica marcadora. O técnico tem que saber, tem que entender qual é a virtude do jogador. E o Felipe Jonathan tem ido muito bem no meio campo. Então, para ter um bom resultado na quinta-feira contra o Fortaleza, passa diretamente por não mexer no meio campo. Mexer, sim, em relação aos dois últimos jogos. Mas voltar a fazer aquilo que vinha dando certo. É, realmente. Essa questão do meio, ela é bem clara, né? Contra o Corinthians ali, a gente viu um meio que marcava muito a distância. Uma marcação do meio que lembrou muito, até o Matheus falou do Diniz, lembrou muito aquele meio do Diniz mesmo. Porque realmente era um meio que não mordia, não marcava, não pressionava. Tinha poucos desarmes, né? Então, lembrou muito aquilo. E a postura do time como um todo, até alguns jogadores acabaram sentindo, que é natural pela idade também, né? Fazer um clássico fora de casa, tal. Um estádio lotado, né? Enfim, time de modo geral, assim, também... O Carilli teve os erros dele, sim, no último jogo. Foram bem claros. Mas o time também cometeu alguns erros ali, muito complicados, né? Inclusive na defesa, o Luiz Felipe foi muito mal também. Houve um lance lá que você tinha praticamente 5 ou 6 contra 1 ou 2 do Corinthians na área. Enfim, o próprio segundo gol mostrou bem isso, né? O Jô também, mesmo mal fisicamente como ele está hoje, a torcida do Corinthians criticando muitas atuações do Jô, fez um gol ali com uma tranquilidade absurda, né? Agora, contra o Fortaleza, eu acho que realmente o Felipe Jonathan colocou bem, né? Na ala esquerda, ele volta a ser aquele Felipe Jonathan que ninguém queria mais no time titular, né? Aquele Felipe Jonathan que... Ninguém não, mas praticamente ninguém, né? Porque ia muito mal, dava muito espaço, muita bola nas costas, né? Muita dificuldade na marcação, não tinha até... Dá a impressão que não tinha o gás ali pra fazer, que ele vai e volta o jogo inteiro, né? E no meio de campo ele já funciona ali melhor, já consegue dar uma limpada nas jogadas, né? Me parece que tem um pouco mais de gás pra não ter que subir e descer tanto como na lateral ou na ala, né? Então ele consegue também ter um pouco mais de gás pra ajudar a marcar. Então, enfim... Acaba sendo a posição que... Que isso é mérito do Carilli, né? De ter achado, de ter colocado o Felipe Jonathan nessa posição, apostado nele, Dado o tempo de jogo nessa posição e funcionou muito bem. Inclusive o Felipe Jonathan tendo até mais chances de fazer o chute de fora da área que ele tem, que é muito bom, né? Até pensando melhor, não sei se é muito bom, mas enfim... É melhor do que muitos fundamentos aí do Felipe, né? Então, eu espero que ele volte mesmo com o Zanocelo, o Felipe Jonathan e o Pirani, né? Deixando o Braga ali mais à esquerda mesmo. Eu acho mais interessante, acho que o Braga tem um físico melhor pra ir subir e voltar. E... Enfim, é o que a gente espera, que o Luiz Felipe possa também, né? Voltar a fazer uma boa partida, né? O Boninho vinha fazendo anteriormente, mas... O Ponto Corinthians, na minha visão, ele foi muito mal. E tô na expectativa pela volta do Marinho também. Espero que o Marinho volte com o gás, né? Volte bem a fim de jogo mesmo. Ele dá trabalho pra defesa do adversário. É um jogador que a gente sabe que ele é, sim, perigoso. Dentro do futebol brasileiro, ele tem um destaque, né? No nosso futebol. Então, espero que ele volte bem fisicamente mesmo. Volte 100%. E mesmo que não seja 100%, mas que possa ajudar o Santos a fazer diferença, porque ele agrega muito ao ataque do Santos atual, né? O Tardelli está bem, sim. É um jogador que está bem. A gente tem o Marcos Guilherme também, que às vezes surpreende ali, vai bem. O Lucas Braga também tá mais como um ala, mas às vezes funciona também como ponta ali. Às vezes até escalado como ponta mesmo. Mas o Marinho é o destaque desse ataque atual do Santos, né? Então, espero que ele consiga voltar bem. Eu espero que o Santos consiga fazer marcação, pressão, como fez boa parte do jogo contra o Grêmio, como fez contra o Fluminense, boa parte do jogo, contra o próprio Red Bull, né? Que entre mesmo com uma pegada muito boa. Que os jogadores possam estar mais tranquilos aí com esse jogo também. Espaço também pelo Caribe, de dar tranquilidade também pra esse elenco. O próprio Dracena dando uma palavra ali pode ajudar também. E que o Santos faça um jogo de imposição. A gente faz um jogo de imposição, a gente faz um jogo buscando o ataque mesmo. E é possível, sim, o Fortaleza tá num momento bem complicado, um dos piores momentos aí da competição, né? E o Matheus falou bem, né? Da pontuação do segundo turno, realmente é visível que o Fortaleza tá em queda, né? A gente lembra aí que no Clássico Regional, lá, né? Tomou 4x0 em casa, no Ceará. Enfim, então, o Santos tem em totais condições de vencer o jogo. E pra conseguir essa pontuação que já dá uma tranquilidade. E eu creio muito em duas vitórias em casa. Nos jogos fora de casa aí é um pouco mais complicado. O Santos realmente não vem atuando bem fora de casa. Acho que o Inter é uma missão bem menos ingrata que a do Flamengo. Mesmo o Flamengo provavelmente cheio de reservas, né? Que vai ser uma semana depois da final da Libertadores. Mas aí já é um pouco mais complicado, né? Já acho mais provável talvez um empate contra o Inter. Talvez um empate contra o Flamengo. Ou uma vitória contra o Inter, uma derrota contra o Flamengo. Agora, dois jogos em casa, eu creio muito na vitória. Mas pra que isso seja facilitado, pra que o João Paulo não tenha que trabalhar tanto, é preciso acertar esse meio de campo mesmo. Enfim, e é aquilo. Sem invenções, por favor, né, Caribe? Sem parar nas águas, essas coisas. A gente sabe que vai colocar e vai ter que mexer logo um pouco depois. Porque a chance não dá errado muito bem, né? Felipe. Bom, diga lá, Matheus. Essa questão aí do Flamengo, ó. O torcedor do Santos já vai torcer pro Flamengo contra o Palmeiras, né? Mas pro Santos, na tabela, seria muito interessante que o Flamengo fosse campeão da Libertadores. Porque a gente conhece o Renato Gaúcho. A gente já conhece o Renato Gaúcho do Grêmio. A questão de comemoração após títulos. Então, se o Flamengo ganha a Libertadores, eu acredito que o Flamengo vai relaxar. Vai ser mais um clima de festa nos últimos jogos. E não que eu tenha esperança que o Santos vai ganhar do Flamengo. Mas fica mais possível o Santos conseguir aprontar alguma coisa pro Flamengo no Rio de Janeiro. Então, pro Santos, seria muito interessante o Flamengo ganhar a Libertadores nessa questão. É que eu acho que o Renato Gaúcho ia ficar um clima muito mais de festa no Flamengo. E eles poderiam relaxar no jogo contra o Santos. Agora, um pouco sobre o Caribe, né? A gente percebeu, principalmente depois do jogo contra o Corinthians, né? Que contra a Chape teve alguns questionamentos, mas o Santos venceu, né? Não foi mais competente que a Chape. Fez 2x0. Até no final perdeu duas chances ali. Até uma bola na praga. Enfim, me parece que foi uma estratégia do Caribe mesmo dar a bola pra Chape. Mas o Santos também. Acho que deu muito a bola pra Chape. Errou muitos passos ali. Acabou jogando de uma forma que não precisava ter jogado. Enfim. Dá pra ter atacado mais, inclusive. Mas contra o Corinthians, realmente voltou esse questionamento forte, né? Pô, o Caribe tem que ficar pra ano que vem. Esse debate ainda tá bem forte nas redes sociais, no WhatsApp, no Twitter, né? Que a gente acompanha bastante. Enfim. O que vocês pensam em relação ao Carilli? Vocês acham que... Vocês avaliam, assim, do trabalho. O trabalho que já tem há alguns meses aí de trabalho no Santos, né? Já faltam quatro jogos no Brasileiro. Vocês acham que já dá pra pensar se continua ou não? É melhor aguardar o final aí da Brasileiro? O Santos deve definir logo a sua permanência pra depois disso definir isso. Pensar com o Lombo dessa vez. Diga lá, Lombo. Não, tem que esperar acabar o Campeonato Brasileiro. O Carilli foi contratado pelo Santos com a missão de livrar o Santos do rebaixamento. A partir do momento em que ele conseguir esse feito, aí senta e discute. Pra falar, e aí, o que vai ser de 2022? Porque a minha opinião mesmo sobre a permanência do Carilli, ela oscila na mesma medida, do mesmo tamanho, que oscilam as atuações do Santos sob comando do mesmo Carilli. Então, a... E a torcida como um todo, eu percebo que tá assim. Contra a Chapecoense, eu fiz uma enquete no meu Twitter sobre qual deveria ser o futuro do Carilli. E 82% de quem votou, teve mais de 200 votos, queria a permanência dele pro ano que vem. Ao mesmo tempo, acho que foi, se não me engano, o Leonardo Ferreira, né? Jornalista da TNT Esportes. Ele fez o mesmo questionamento após a partida contra o Corinthians e a maioria deu que não queria ficar com o Fábio Carilli. Eu, particularmente, não quero muito entender o que a diretoria tá pensando do futebol pro ano que vem. Vai ser na mesma pegada desse ano? Então, vamos manter o Carilli. Vamos manter o Carilli. Ele recomeça, entra um ano pela primeira vez, desde 2016, 2017, com o mesmo treinador. Na época foi o Dorival. E vamos tocar o trabalho do jeito que tá e pensar pequeno que vai ser, de novo, o pensamento do Santos. Manter o Carilli e manter a estrutura que tá no momento do futebol é pensar pequeno, é pensar novamente em não cair. Agora, o que a gente vai investir um pouco mais no futebol? A gente vai contratar peças pontuais? Como que vai ser? Então, eu acho que passa muito por essa discussão da diretoria. Eu, particularmente, não gosto do jeito que o Carilli tá montando essas oscilações dele como ele monta o time do Santos. Então, no momento, a minha opinião tende pra não manter o Carilli. Mas eu acho que a gente tem que ter essa discussão sobre qual vai ser o planejamento do Santos pro ano que vem. Porque, pelas entrevistas do Rueda, ele não vai demitir o Carilli. Ele já falou que, pra ele, o Carilli continua até o fim da gestão. Então, tem que ter um discurso muito alinhado aí entre diretoria, comissão técnica e departamento de futebol sobre qual vai ser o planejamento pro próximo ano. Antes disso, o Carilli tem que livrar o Santos do rebaixamento. E, a partir daí, a gente começa a conversar quais vão ser os planos e, consequentemente, qual vai ser o futuro do Carilli. É, existe uma informação aí nos bastidores que o Dracena deve intensificar, né? Algumas conversas e tal, pra pensar na montagem do elenco e tudo mais. A partir do que o Santos garanta aí mesmo, né? Que o Santos quiser e o que vai garantir, a permanência na Série A, né? E aí, Matheus, o que que passa a bola pra você agora? Então, essa questão do Carilli é que muitos santistas estão comentando. Eu vejo assim, né? Minha opinião desde o começo é, se o Carilli salvar o Santos do rebaixamento, eu manteria, porque pra mim tá meio que claro que o problema do Santos é o elenco. É um elenco limitado, né, de peças, que depende muito dos jovens. Então, o Santos depende do Caique na zaga, porque não tem outros zagueiros. O Santos depende do Zanocelo no meio, do Pirani no meio, porque Camargo e o Santos não conseguem levar esse time. No meio do campo é o coração de um time. O Santos depende do Marinho, mesmo o Marinho em uma má fase. Agora eu acho que ele retomou um pouco e acredito muito no Marinho, porque eu gosto muito do Marinho. Eu acho que é um baita jogador dentro do padrão Brasil. Então, o Santos depende desses caras mais jovens e de um ou outro experiente, porque não tem um elenco forte, né, um elenco capaz de fazer uma temporada segura. Isso foi com o Roland, isso foi com o Marcelo Fernandes contra o Interino, aconteceu com o Diniz e com o Carilli. Claro que o Carilli erra, certo? Eu não concordo quando ele coloca o Camacho de titular, eu não concordo quando ele tenta colocar um Pará na zaga, eu não concordo com algumas situações quando ele coloca o Raniel, mas todo treinador erra e acerta, né? Não tem treinador perfeito. Se você trocar o Carilli e colocar outro, né, vai ter coisas que o torcedor vai reclamar desse outro treinador. E cada treinador tem uma cabeça, o torcedor também tem uma cabeça sobre time, sobre elenco. Então, nenhum treinador vai agradar todo mundo. Então, eu considero que o Carilli tem erros e acertos, mas eu vejo algumas coisas positivas do Carilli. Ele colocou os três zagueiros, eu não imaginava o Carilli colocando três zagueiros, porque toda a sua carreira ele fazia a linha de quatro, né? O Corinthians ficou muito conhecido por fazer uma linha de quatro e ele nos tentou três zagueiros. Ele colocou pontas, né, pontas jogando de alas, Marcos Guilherme e Lucas Braga, eu acho que foram coisas interessantes. Apossou no Felipe Junta no meio, usando o Celo e Pirani, né? Até por isso a crítica ao Carilli, porque ele tirou esse meio. E esse meio que ele tentou, quase ninguém falava de colocar esse meio, ninguém imaginava colocar o Felipe Junta no meio. Deu certo. Então, eu acho que ele fez algumas coisas interessantes que credenciam ele para o ano que vem. Claro, a postura do Santos fora de casa não me agrada, eu acho que o Carilli tem que acertar isso. Na questão do Santos fora de casa ser menos defensivo, e eu não vejo problema de jogar, de ter uma estratégia de contra-ataque. Mas fora de casa o Santos acaba dando muito espaço para o adversário e não consegue contra-atacar. Já em casa o Santos tem uma postura mais agressiva, e consegue tanto com a bola, tanto sem a bola, ser agressivo, e levar a perigo ao adversário, e ser consistente na defesa. Acho só que, Matheus, rapidinho, acho que só duas exceções nessa questão do... com o Carilli fora de casa. Foram o primeiro tempo contra o Juventude, né? O Santos acabou jogando bem melhor, depois se tomou um gol besta e sentiu o gol, e foi aquele desastre, né? E acho que contra o Atlético Mineiro, apesar de mais defensivo, o Santos também conseguiu ali, até o momento do gol, né? Depois teve aqueles pênaltis bizarros lá, que marcaram contra a gente e tal, mas enfim. Mas até o momento do gol, pelo menos o Santos conseguiu contra-atacar, né? Mas a maioria dos jogos eu concordo com você, fora de casa, com o Carilli. E até com o Diniz era um pouco assim também, né? Um time que ficava muito diferente, muito lá atrás, né? Então, tem essa diferença de posto em casa e fora, mas com tudo isso que eu falei, eu acho que se o Carilli salvar o seu rebaixamento, eu não trocaria, né? Porque o mais fácil é trocar o técnico. O mais difícil é mudar o elenco, é trazer jogadores de qualidade. Não um jogador de qualidade técnica duvidosa, é dispensar algum jogador que tem contrato longo. O mais difícil é isso, né? O mais fácil é você trocar o técnico, achando que um novo técnico vai fazer um milagre, que eu acho que não vai ficar a temporada do Santos mostrou isso. O Santos trocou, trocou, trocou de técnico. E não mudou nada. Então, eu acho que por isso que eu não trocaria neste momento. Posso mudar de opinião depois, né? Porque a minha opinião não é... Não tem problema de mudar de opinião, mas neste momento, a minha ideia é essa, é manter o Carilli e trocar o elenco, trazer jogadores de qualidade que elevem o nível do time para você dar uma preta entrada com o Carilli para ver se ele consegue fazer um time legal para o ano que vem. Mas, Matheus, se você eleva o nível do elenco, não tem sentido permanecer com o Carilli. Ele é muito refém de um estilo de jogo ali e ele é perdido. Ele se sente perdido em alguns momentos ali. Então, eu acho que elevar o nível do elenco significa tirar o Carilli, para mim. Mas é igual o Matheus falou. A nossa opinião pode mudar, mas nesse momento, eu acho que elevar o nível do elenco significa também tirar o Carilli do comando para o próximo ano. Se o elenco continuar assim e a diretoria trouxer peças igual foi nesse meio de ano, que foram reforços pontuais e que a maioria acabou não dando certo, para mim, manter o Carilli assim mesmo. Eu acho que o Carilli tem uma força defensiva, mas eu acho que ele é capaz de fazer um time jogar um pouco mais de futebol. O Corinthians teve alguns momentos, especialmente em 2018. Então, eu não acho que o Carilli seja esse retranqueiro, como as pessoas falam. Fora de casa, tem essa postura mais defensiva, mas eu acho que com peças melhores é possível o Santos fazer uma temporada mais segura do que esse ano. Porque também eu não imagino que o Santos vai contratar um time inteiro novo e vai dispensar todo esse elenco. Então, eu manteria, claro, cada um com a sua opinião, mas eu acho que a minha opinião é, por enquanto. Eu acho que o Carilli pode fazer mais no ano que vem e eu vejo mais culpa do elenco do que do Carilli neste momento. Eu acho que depois que acabar, até para o Santista esperar mais aliviado, enfim, o Santos permanecendo aí, acho que é importante ter uma conversa. Eu sei que com certeza vai ter essa conversa, né? envolvendo aí a diretoria, o próprio Dracena, a comissão técnica e deixar muito claro quanto o Santos vai ter para investir, quanto o Santos vai poder contratar, né? Quais são os alvos aí, de acordo com os scouts e tudo mais. E aí é realmente fazer uma avaliação, né? Conversar, ter uma troca de ideias, avaliar bem o ano. Houve momentos em que o Carilli até me surpreendeu, que eu achei que ele seria um pouco mais defensivo, mas ele soltou o time, né? E houve momentos até que eu achei que ele iria manter o time um pouco mais solto, mas aí ficou aquela coisa super, né? Super reativa, como foi contra o Corinthians, por exemplo. Então, vai ter que avaliar com muita calma isso, avaliar o perfil, né? O perfil que o Santos quer, né? A gente sempre espera pelo DNA do clube que seja um perfil que busque o gol, mas avaliar quem o Santos pode trazer também para isso, porque de repente traz um técnico que tem essa filosofia bem ofensiva, mas ele não vai também conseguir trazer peças para ficar tão ofensiva assim. Então, acho que tem que avaliar tudo isso. E em relação ao Carilli, é tentar identificar isso mesmo. Se o Santos conseguiria ser um time um pouco mais solto, um pouco mais leve, né? Até fora de casa mesmo, principalmente dentro de casa, né? Ter uma postura mais ou menos como é que teve até contra o Fluminense. Eu lembro contra o Fluminense até fazer o gol, até o começo do segundo tempo, né? Para ser mais preciso, que foi o Santos fez o gol no primeiro, o primeiro gol no primeiro, mas até o começo do segundo tempo o Santos estava ali, né? Não estava deixando o Fluminense respirar mesmo. Estava pressionando, estava conseguindo jogar de uma forma mais ofensiva. A gente percebe que falta um pouco mais de repertório e tudo mais, mas isso também passa um pouco por algumas limitações do elenco, alguns jogadores que oscilam, né? Como é o caso do Piranho. Piranho às vezes faz uma partida muito boa e a outra partida bem irregular ou ruim mesmo. Então, e faz parte, porque é o primeiro ano dele como profissional, né? Tem um potencial muito grande. Então, acho que é identificar isso e eu tenho que conversar com o Carilli, né? Se a ideia é realmente ter um time mais leve, conversar, ver pelo trabalho dele, tentar enxergar isso no trabalho dele no ano, conversar para ver se realmente é possível ele entregar isso. E deixar claro o que o Santos espera também, né? Olha, nós queremos um Santos um pouco mais ofensivo e tal, competitivo, mas busque mais essa ofensividade e tal e tentar chegar a um consenso com o Carilli e ver se ele consegue entregar isso. Eu acho até que ele consegue, né? Eu acho que o Carilli não é um cara de ideias tão fixas assim. Acho que ele é um cara com uma mente aberta nesse sentido. Tentar, pelo menos ele vai tentar. Só que eu acho que em dados momentos, quando a coisa aperta um pouco, ele volta para a zona de conforto dele e quer fazer um time mais reativo ali, um time que marca e sai na boa, né? Enfim. Mas ele vai ter mais tempo para treinar, vai ter uma pré-temporada, né? Eu acho que valeria a pena, com essa conversa, se chegar a um consenso aí de que dá para ele tentar fazer isso, e tentar deixar um pouco mais solto, valeria a pena deixar ele no campeonato, pelo menos até no campeonato paulista, e aí fazer uma nova avaliação, né? Se no campeonato paulista o trabalho for muito ruim, eu já acho que compensaria trocar após o paulista, né? Mas caso contrário, eu daria... Por enquanto, ainda tenho essa opinião, pode mudar, né? Vamos ver como vai ser até o final do trabalho no ano aí, mas vocês falaram, a gente pode mudar e pode acontecer mesmo, até porque é um trabalho muito curto ainda, né? Então, de repente, fecha aí mais... Sei lá, faz um bastante de temporada com o Santos se salvando, mas com ele errando muito, fazendo muitas escolhas erradas, e a gente pode até achar que não compensa, mas hoje eu acho que compensaria a pré-temporada, e o paulistão para ele, para ver o que ele mostra nesse paulistão aí, mas acho que ele tem sim essa vontade, eu percebo que o próprio Carilli tem essa vontade de mostrar que ele não é esse cara tão defensivo assim, e o Santos, que é um clube que tem uma tradição ofensiva, é um clube interessante para ele, que ele sabe que a torcida vai gostar mais, a torcida fica mais satisfeita quando o Santos, além de vencer, joga também pela grandeza do Santos, tem que vencer, claro, sempre que buscar a vitória, mas, claro, sempre que buscando uma ofensividade, né? Sem algo a mais aqui. Diga aí, Matheus. Só para fechar, o Santos pode trocar o treinador, eu acho que ele... Eu não trocaria, mas também não é uma coisa que é uma ideia fixa minha, mas se não contratar jogador, para mim não vai mudar nada. Eu acho que o grande problema do Santos é o elenco. Então, se o Santos não trazer quatro, cinco peças para elevar o nível do time, não vai mudar, porque a gente só está transferindo o passeio. É, o elenco é desequilibrado e limitado, isso é claro, né, gente? É bem desequilibrado, né? Se o Santos não trazer o jogador, só vai estar transferindo culpa. Daí a gente vai culpar outro treinador, porque o grande problema do Santos é o elenco, na minha opinião. Não, concordo. E eu... Só para encerrar na minha parte, a diretoria tem que estar convicta do que ela quer, porque eu trouxe a Ariel Roland e não bancou a Ariel Roland em nenhum momento. Não bancou teste no Campeonato Paulista, pelo contrário, eu achei que jogaram até o Roland os leões ali. Então é assim, vai manter o Carilho? Banca o Carilho. Vai trazer um novo técnico? Banca o novo técnico e banca o porquê que você está trazendo ele. Para você trazer e jogá-lo aos leões como aconteceu com o Roland, não traga. Fica do jeito que está mesmo. Bom, recados e sinais aí. Matheus, longo. Vou mostrar pelo Matheus. Recado final para a Nação Santista. Um abraço para quem acompanha aqui o podcast do Peixão, mais um episódio aqui. Um abraço longo, Felipe. Sempre prazer cabelar aqui com vocês para falar do nosso Peixão e falando novamente, quem puder ir na Vila Bambiro na quinta-feira, 19 horas, no confronto contra o Fortaleza, é essencial. É o jogo mais importante do Santos, acho que depois de muito tempo que o Santos ser rebaixado teve uma mancha histórica na história do Santos, porque o Santos nunca caiu ao lado de São Paulo, Flamengo. Tem essa vantagem sobre os outros clubes. É um dado importante para a história do clube nunca ter sido rebaixado. Então é o jogo mais importante do Santos, acho que desde 2011, desde o título da Libertadores, porque é o jogo vital, na minha opinião, contra o Fortaleza. Porque se o Santos ganhar, o Santos não corre, na minha opinião, mais isso. Se o Santos cair depois de ganhar do Fortaleza, vai ter sido uma tragédia todos os times de baixo vencer todos os jogos, o que eu acho que não vai acontecer. Então tem 45 pontos, eu acredito que o Santos não cai. Então quem puder ir na Vila fazer a festa, apoiar o time, pressionar o adversário para que a gente possa ganhar do Fortaleza, nem que seja de 1x0, sofrido, mas que chega aos 45 pontos e acaba com esse risco de queda. Então abraço a todos e até a próxima. Fala aí, Lombo. Agradecer o Felipe, o Matheus, vocês dois, pela parceria de sempre. Agradecer também por todo mundo que está sempre apoiando, ouvindo o podcast no YouTube, no Spotify, interagindo no Twitter. Como o Matheus bem disse, é um jogo importantíssimo, é um jogo vital para as pretensões do Santos e o Santos ser rebaixado é uma tragédia. Por quê? Porque vai diminuir muito a cota dos direitos de transmissão. Não tem mais dinheiro de TV, fica muito restrito, então se a situação financeira do Santos já está difícil agora, imagina como uma queda. Vamos torcer muito para que vença o Fortaleza e espante esse fantasma do rebaixamento de vez. Um grande abraço. Isso aí, valeu Matheus, valeu Longo, obrigado pela parceria de sempre. Obrigado para todo mundo ter acompanhado aí, os nossos conteúdos aí, comentado, nas lives também, no chat lá, que sempre legal a interação. E é isso, um jogo muito importante, eu queria muito na vitória, eu queria muito que a torcida vai ajudar, a torcida está abraçando, a torcida está apoiando do começo ao fim, de modo geral, assim, falo de modo geral, porque percebe que a grande maioria está fazendo isso, está apoiando do começo ao fim, e quem for da Vila, que eu tenho quase certeza que vai esgotar novamente os ingressos, apoiado do começo ao fim mesmo, que isso vai ajudar, vai ser um 12º jogador ali, é importante, é um peso que o Santos tem, a Vila é um fator muito importante para o Santos, sempre é um alçapão mesmo, faz diferença, e é isso, e recado sempre para todo mundo continuar com os cuidados, não deixe de tomar a vacina, vamos chegar à sua vez e tome a vacina, porque isso vai ajudar muito para que a gente possa também passar por essa pandemia o mais rápido possível. Um abraço, fiquem todos com Deus e para cima deles Santos.